Ela riu do meu cabelo sem me perceber Que sou um cara esperto, já coloquei pra ver O que era da morena com sorriso dentro do olho azul Começando de papo louco sem me perceber Sobri ex e talvez seja melhor nem dizer Viva da zona oeste, ela é menina da zona sul Menina, mulher, que intimida, atitude E quem sabe o que quer, mesmo que o tempo mude Ela é sol, é verão, é poema, é canção E alegra o meu coração Morena, me encantei com um seu jeito de olhar Paralisei o tempo só pra lembrar Naquela cena que eu tirava tua saia e você beijava minha boca Me encantei com um seu jeito de olhar Paralisei o tempo só pra lembrar Naquela cena que eu tirava tua saia e você beijava minha boca Olá, estamos começando mais um Uva Music Hoje estamos com o cantor Bernardo Rosa, carioca que mora em Brasília Bernardo, como começou a sua trajetória na música? Então Juliana, começou aqui no Rio de Janeiro Sou carioca, sou radicado em Brasília há 12 anos E começou aqui no Rio de Janeiro Primeiro acompanhando banda de amigos Depois tive a minha primeira banda Trabalhei em alguns barzinhos E aí fui pra Brasília E conheci o meu grande parceiro de 11 anos Rodolfo Que fizemos durante esses 11 anos Um projeto chamado Violão e Gaita Logo após a sua parceria com o Rodolfo Você seguiu carreira solo? Sim, depois da parceria com o Rodolfo Eu passei bastante tempo tocando Fazendo apresentações acústicas O famoso voz e violão E aí há pouco tempo, desde o ano passado Eu montei uma banda chamada The Fellas Como é o feedback do público? Você acompanha as redes sociais? Você responde a todos? Sim, principalmente nos dias de hoje Todo mundo conectado Parte digital, marketing digital muito grande Então eu tenho que acompanhar sempre As redes sociais E não só as redes sociais Como o feedback do público Eu pego também muito nos shows Tanto durante quanto depois das apresentações Mas em redes sociais Eu sempre respondo À medida do possível Sabemos que todo músico Passa por uma caminhada De apresentações noturnas Em barzinho A gente quer saber Como que é conciliar família e trabalho? É difícil É muito difícil Eu, particularmente Tenho uma esposa que Me conheceu nisso Me conheceu na música Hoje eu tenho um filho de quatro anos Também E durante toda a minha carreira A gente tem aquela fase Que a gente tem que Botar uma régua E falar assim Bom, daqui pra lá Agora eu sou marido Sou pai E tem que ser mais responsável Então Hoje em dia É muito tranquilo Pra mim Principalmente Sem muitos exageros É claro que Chega no final de semana A gente quer tomar cervejinha Chega um pouquinho mais tarde Mas Tem que estar Cuidando sempre Pra não Sair muito Da linha Eu sei que o seu filho Ele é bem apaixonado Pelo que você faz Está seguindo essa carreira Na música Com quantos anos? Quatro Quatro anos O que é isso pra você? Ah, isso é Praticamente a reflexão De um sonho Continuidade do meu trabalho Então eu não vejo a hora De ele estar Já me acompanhando Nos shows Tocando comigo E eu não sei se o coração Vai aguentar não Tem algum projeto De música autoral Ou a ideia é prosseguir Com a carreira de intérprete? Olha Todo músico Eu acho que sempre sonha Em ver uma galera Ver as pessoas O público Cantando as suas músicas Né? Eu tenho algumas Guardadinhas na gaveta Uma hora sai Assim Não é Não sei se Vai ser amanhã Semana que vem Ano que vem Daqui a dez anos Daqui a dez anos não Porque eu vou estar muito velho Mas tudo bem Mas assim A gente sempre Espera a hora certa Pra lançar Bernardo Como é Que você concilia Essa questão De você cantar Músicas Já famosas Sendo que assim A pessoa já está Acostumada com a música Com a voz do cantor E ouvindo a sua voz Como é que é essa? Então Depende muito do público Tem o público Que entende Sabe que é uma outra pessoa Fazendo uma interpretação Própria Às vezes Eu gosto Eu particularmente Gosto muito De reinterpretar As músicas Então muitas músicas Eu consigo Tornar elas Um pouco diferentes Do que é a original Outras pessoas Já não entendem tanto Aqui no Rio de Janeiro Desde sempre Essa questão Da reinterpretação Das músicas Um novo arranjo Para as músicas Sempre foi muito Muito aceito A aceitação foi muito bacana Lá em Brasília Já é meio complicado Principalmente Quando se trata De algumas bandas Tipo Legião Urbana Paralamas do Sucesso E Capital Inicial Que são bandas Com Duas dessas O Capital e Legião Nascidas em Brasília O Paralamas Com uma Raiz muito forte lá Porque o Herbert O Bia Banda Todo de lá Teve uma coisa Rio de Janeiro Com Com Rural Com aquela coisa Toda a história Mas O pessoal de Brasília Eu costumo chamar Meio de purista Eles gostam mais Do original Aqui não Aqui no Rio A galera Curte mais Essa coisa De rearranjar as músicas Tocar uma coisa Meio diferente Você sente uma diferença De um público Do público do Rio de Janeiro Como você começou Sua carreira aqui Para o público de Brasília? Total Total Eu até hoje Estou há 12 anos Tocando em Brasília E assim O público de Brasília Não é que não seja Legal Não é que não dê apoio Mas é porque O público do Rio de Janeiro Ele demonstra mais Então Você está fazendo um show ali Se o cara Gosta de uma música Se a menina gosta De uma música Está lá batendo palma Assoviando E tal Aquela coisa toda Lá em Brasília Não Lá em Brasília Eles têm um distanciamento maior Então Às vezes você Está lá fazendo um show E você termina a música Às vezes Ninguém fala nada Você tem um silêncio E tal E aí o que acontece Você acha que não agradou Mas no final do show Você recebe todo o feedback Nossa Gostei demais E tal E aí eu costumo dizer o seguinte Se está gostando Demonstra Porque Muitos dos músicos Eles mudam Como eu faço Às vezes Tenho que mudar No meio do show No meio da apresentação Tenho que mudar O meu repertório Dependendo Da aceitação Então às vezes Eu estou tocando Um tipo de música Ou uma música De um determinado artista Que quando o público Demonstra que gosta Eu insisto naquilo ali Às vezes eu estou tocando Uma coisa Que o público Não está gostando muito Então eu tenho que mudar Se o público Não demonstrar para mim Como é que eu vou saber Então Eu costumo falar isso Mas assim Eu entendo Que em Brasília É muito mais Pelo respeito Ao trabalho do artista Do que Qualquer outra coisa Infelizmente Estamos terminando Mais um Uva Music Bernardo Muito obrigada Pela sua participação Eu que agradeço Gostaria de deixar Algumas redes sociais Sim Meu Instagram Onde eu sempre coloco A minha agenda de shows E todas as apresentações É Arroba BernardoRosaDF D de dado F de faca De Distrito Federal BernardoRosaDF Lá no Instagram Para finalizar Bernardo Canta mais uma música Dos seus shows Por favor Vamos lá Your eyes are never closed, your heart's never broken And time's forever frozen still So you can keep me inside a park The full of readings holding me close Your tears rise me and I will never be alone Wait for me to come home